Quero escrever meu verso no momento em que o limite extremo da ribalta silencia teus pés e um Deus se exalta como se o corpo fosse um pensamento. Além do palco existe o pavimento que nunca imaginámos em Valjalta onde teu passo puro sobressalta os pássaros sutis do movimento. Amo-te de um amor que tudo pede no sensual momento em que se explica o desejo infinito da tristeza sem que jamais se explique o desenrede mariposa que pousa mas não fica a tentação alegre da pureza.